E aí pessoal, está tudo pronto. O Grêmio está definido. Suspense? Não vejo tanto não. Problemas físicos? Isso sim. E algumas situações que podem mudar, claro, em razão exatamente da parte física. Nós vamos falar do time do Grêmio, que tem uma decisão contra o Flamengo na noite desta quarta-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E a dica da hora vem do Super Vieser. Supermercado Vieser há 37 anos, brilhando com suas lojas em canoas. Você vai ter oportunidade de ser Vieser assim como eu sou e com super descontos. Baixe agora no seu celular o Clube Vieser, o aplicativo do Vieser e tenha descontos. Estou falando descontos de verdade. Super Vieser é o meu super e vai ser o de você também. Não deixe de conhecer. Gente, técnico Renato Portalupe faz aí uma engenharia para montar o time do Grêmio, que enfrenta o Flamengo e um jogo decisivo para o Tricolor. É decisivo sim, senhor. É um jogo difícil, é um jogo em que o Grêmio vai precisar se superar, é um jogo que começa a ver um Flamengo evoluindo e é um jogo que os três pontos valem mais do que qualquer coisa. A torcida se fala entre 22 e 25 mil torcedores. 22 e 25. Se a gente considerar a grandeza do jogo, é pouca gente. Inclusive eu fiz uma coluna em GZH agora à tarde, eu estou gravando esse vídeo nessa noite de terça e nessa coluna que eu fiz à tarde, eu falava sobre a necessidade do torcedor do Grêmio entender a camisa do Grêmio e não os profissionais que representam atualmente. E este me parece ser o ponto fundamental. Então, o Grêmio precisa da Libertadores. Precisa. Mais do que nunca. O Grêmio precisa muito da Libertadores. E isso passa por jogos como esse, por vitórias importantes. E é isso que o Grêmio vai tentar produzir contra o Flamengo nessa noite de quarta, em um jogo, como eu disse, muito difícil. Time. O técnico Renato tem retornos importantes. O principal deles, Pedro Jeromel. E eu acho que isso já determina uma mudança na estratégia do Grêmio. É verdade que Carbajo pode fazer teste. É verdade que João Pedro Galvão também. Eu recebi a informação que João Pedro Galvão vai jogar. Ele será o centroavante, já que Soares está suspenso e não joga. Então, João Pedro Galvão vai pro jogo. O Grêmio que tem um histórico, Seis Soares, de jogos não muito bons. Tem vitórias também. Ganhou, por exemplo, do Atlético Mineiro com o André na frente, o André Henrique na frente. Então, nem dá pra ganhar. Não vejo isso como um problema. Só que a gente sabe que o Flamengo é bom time. A gente sabe que o Flamengo tem, do meio pra frente, uma equipe poderosa. E isso pode, com certeza, transformar o jogo num grande problema. E o Renato tá pensando de trás pra frente. E tá certo em fazer isso. Grando, confirmadíssimo. Primeira dúvida. Carbajo, se tiver condição, talvez mude a ideia de três zagueiros. Eu não acredito. Pra mim vai jogar o Bruno Alves. Então vai o goleiro, o Grando, e aí Bruno Alves no meio dos três zagueiros com Pedro, Jeromel e Kahneman. Uma linha de três. Bruno Alves, Jeromel e Kahneman. Aí uma linha de quatro. Uma linha de quatro. João Pedro de um lado e do outro lado Reinaldo. Dois volantes. Vija Sante, confirmadíssimo, e Pepe. Dois volantes. Ah, mas se o Carbajo jogar? Acho que o Carbajo não vai pro jogo. É outro jogador que tá com problema no público, vai fazer teste e tal, mas não deve ir pro jogo. Então fica os dois. Quem joga na frente deles? Pra mim joga Cristaldo. Mesmo que ele tenha sido de alguma maneira fritado pelo Renato no último jogo, é um jogador que tem muitos jogos pelo Grêmio e vai estar em campo nesse jogo. Então Cristaldo é. E lá na frente, dependendo obviamente do teste do João Pedro Galvão, eu recebi a informação que ele joga, mas é óbvio que depende desse teste, seria João Pedro Galvão e pra mim o companheiro de ataque. Que eu vejo a imprensa botar Galdino, eu vejo a imprensa botar Bessozzi, pra mim é Nathan Fernandes. O menino da base vai começar o jogo. Pra mim é ele que vai pro jogo. Então o Grêmio ficaria com três zagueiros, com Grando, Jeromel, Bruno Alves, Kahneman, João Pedro, Vija Sante, Pepe, Cristaldo e Reinaldo lá na ala esquerda, Nathan Fernandes e João Pedro Galvão. E vou mais longe. Sem Soares é o melhor que dá pra fazer. Porque não adianta tu botar os jogadores a meio pau. Não adianta tu botar no meio campo de intensidade um jogador como o Carbajo, que tá sofrendo com dificuldades físicas. Esse é um jogo de entrega total. A gente falava da torcida, do público, que parece não empolgado com o jogo, preocupado com o momento do Grêmio. O Grêmio vem de três jogos muito ruins e de um quarto jogo que também não foi bom. Mas, sobretudo, as três derrotas são duras derrotas. O Grêmio sofreu oito gols, oito gols em três jogos, jogando muito pouco. Então, reserva, bota lá os zagueiros, fecha com os volantes e especula, tenta ter a bola, tenta um contra-ataque com Nathan Fernandes. Pra tentar abater o Flamengo. Nós vamos amanhã fazer um comparativo dos dois times. Flamengo do Tite tem também seus problemas, mas vive um momento dentro do campeonato de retomada de vitórias. Ou seja, vem também com essa ideia aqui. Lembrando, o Flamengo ainda sonha com uma ideia de tentar encostar no Botafogo. E, pra isso, passa por vitórias em jogos duros fora de casa, como é, claro, o jogo do Flamengo contra o Grêmio. Sempre é um jogo difícil. Se é difícil pro Grêmio, é difícil pro Flamengo também. Então, em cima dessas leituras, desses momentos, é que nós temos que começar a entender a função do torcedor. Agora é lutar por uma vaga na Libertadores. Ela complicou? Complicou. O Grêmio é sexto. Grêmio é sexto. Então, é óbvio que complicou a vaga. A vaga, ela tá hoje numa outra situação. Agora, nós não podemos jamais, jamais imaginar aqui que o Grêmio não tem condição, não pode fazer nenhum tipo de enfrentamento com o Flamengo. Pode sim. Não pode se apequenar tanto também de achar que não pode fazer. Então, eu acredito que o Grêmio possa ser forte, eu acredito que dê pra fazer enfrentamento. Os jogos do Grêmio contra o Flamengo e Senna foram vexatórios, mas agora é hora de tentar reverter. As três derrotas, sem gol marcado, machucam o torcedor e agora é hora de tentar reverter. E pra isso, o apoio do torcedor, a ideia de corda esticada, que é algo que a gente tem pra se apegar. Eu sei que o torcedor já não gosta mais dessa história de corda esticada, de imortalidade, mas é o que a gente tem pra se apegar. É exatamente isso que a gente tem. E é isso que a gente torce a partir de agora. César Cidade e Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.